Um esporte relativamente novo, que consiste em usar o próprio corpo como equipamento. Em outras palavras, literalmente é a expressão corporal do praticante. Seu objetivo principal é transferir obstáculos urbanos ou naturais das cidades. Destes obstáculos, se temos degraus, rampas, árvores, muros, enfim, onde houver obstáculo ou desafio, mesmo dos mais simples aos mais complexos, para não dizer dos mais mortais, os tracers, como são conhecidos os praticantes dessa modalidade esportiva, chamada parkour, o fazem e realizam movimentos que unem força, velocidade, agilidade e principalmente coragem. Hoje apresentamos parkour, o esporte dos homens sem medo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Aqui. A palavra parkour em português significa percurso, e em se tratando de esporte, o mesmo pode ser considerado como esporte jovem, se comparado aos outros tantos que existem no mundo. Sabe-se que o parkour surgiu em meados da década de 1980 lá na Europa, mais precisamente na França, criado por dois amigos chamados David Bale e Sebastian Fulcan. É imprescindível destacar que David Bale se inspirou nas histórias contadas pelo pai, quando este combatera lá na Guerra do Vietnã anos antes. Pois então, com as informações do pai aliadas a um sistema natural de educação física, criado por um militar chamado George Herbert, método este revolucionário para a época, e criado especialmente para o exército francês, eis que os dois amigos inspirados inovaram o sistema, nascendo assim o parkour, e de lá para cá se espalhando para todos os países do mundo. Já aqui no Brasil, o esporte se iniciou um pouco mais tarde, nos anos 2000. Porém, só em 2005 criou-se uma associação brasileira de parkour, e hoje em dia já é um esporte praticado em quase todas as cidades do nosso país. Qualquer pessoa que esteja com a saúde em dia, pode praticar o esporte. Porém, somente aqueles mais corajosos são capazes de realizar movimentos e proezas quase super-humanas. Família, eu digo isso, pois os tracers profissionais não tem medo de nada, e realizam proezas que se não fossem filmadas, ninguém acreditaria. O miserável é o gênio! As imagens estão aí, e não me deixam mentir. É incrível o que esses caras conseguem fazer, comentem aí. A impressão que tenho é que quanto maior desafio, mais movimentos e manobras mirabolantes eles realizam. Caralho, maldito é bravo! Porra! Pode-se dizer que eles são os verdadeiros Homens-Aranha ou O Demolidor. Dois personagens de filmes que não tem medo de nada, e realizam proezas inacreditáveis. Executar manobras próximos do chão, ou em algum outro tipo de obstáculo, dependendo da ocasião já não é fácil. Imagina no alto de prédios. Você vai morrer! Eu digo isso, pois esses caras conseguem pular do alto dos prédios, e de lugares inimagináveis, fazendo acrobacias dignas de ginastas olímpicos. Eles são profissionais, portanto, crianças nunca jamais tentem isso em casa. Aliás, em lugar nenhum. Lembre-se, esses caras são extremamente treinados, beleza? Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição pra ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho